A reconstituição da história política do Brasil e as passeatas anticorrupção. Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos, de 1930 a 2015, de Getúlio Vargas a presidente Dilma, pode se dividir em quatro grandes momentos significativos, em uma análise global das manifestações de rua. De 1930 a 1945, a passar do Estado Novo a redemocratização. Pode criticar tudo em Getúlio Vargas, mas não se pode negar o caráter social de sua política econômica, concentrando contra seu governo as reações conservadoras da elite econômica paulista. Em defesa do neoliberalismo, Getúlio, do mesmo modo, João Goulart, Lula e Dilma foram e são acusados de corruptos. O que é histórico, não poderá ser negado pela historiografia. A elite paulista sempre viu corrupção no governo federal, nos quatro momentos distintos, em que o governo avançou minimamente em defesa dos direitos sociais. O restante da história política brasileira, sobretudo pela população paulista, nenhum outro governo foi tão questionado como o corrupto. Quando levantava como bandeira o neoliberalismo. A corrupção não foi inventada por Getúlio, muito menos por João Goulart. Mas tem gente que pensa que o inventor da corrupção foi Lula, mais especificamente Dilma. Se analisarmos friamente, sem emocionalidade, o governo Dilma foi, na prática, o único governo da história da República, que de fato aparelhou institucionalmente o Estado para eliminar do poder público a corrupção. Sendo que a mesma não é apenas pública, mas essencialmente da natureza da iniciativa privada. Nesse sentido, o governo federal, ultimamente o Estado, resta entretanto ao cidadão comum. Espero que isso aconteça brevemente. No entanto, a história do povo de São Paulo sempre esteve comprometida com o pensamento reacionário. Até de direita. A derrubada de Getúlio, a eleição de Jano Quadros, a destituição do governo social de João Goulart, mentindo ao povo não politizado, como se fosse comunista. A defesa do poder militar, com a redemocratização, o povo de São Paulo votou maciçamente em Collor, como se fosse um democrata, como anticorrupto, o falso prendedor de Marajás. O povo engoliu sapo como picanha, sendo decisivo na eleição de Collor. O presidente da República, o representante do direitismo, sabemos o restante da história, do mesmo modo quando foi eleito Jânio. Posteriormente, a defesa do governo militar. Um golpe à democracia contra o Estado de Direito, São Paulo acha que os nordestinos não sabem votar. Como a maior força política do Brasil, com vigor, dá legitimidade a tais fatos. O que relato é histórico e não ideologia. Tirar Dilma, colocar quem? A estratégia não é o que se propõe. Sangrar Dilma. Que quebre o Brasil, mas que vença a oposição em defesa do neoliberalismo. Nesse momento, milhões de paulistanos vão à rua, mas nunca saíram dos seus apartamentos quando os grandes corruptos da nação, e que não são poucos, praticavam atos de desvio da verba pública. Políticos famosos, nenhum deles historicamente foi para a cadeia. Até mesmo Simone Vasconcelos, uma pobre secretária, por ter avisado que o dinheiro do empréstimo tinha sido liberado. Como avisaria para qualquer cliente, condenada pesadamente. Os grandes políticos históricos, não. Eu não acredito que a preocupação seja realmente a corrupção, porque a onda da denúncia de corrupção sempre nascera no Brasil, nos governos de políticas sociais. O medo que a elite tem de observar o mínimo da distribuição da renda. Quero deixar claro, não estou defendendo o PT, não existe motivação para tal apenas manifestar o meu repúdio, as atitudes de cinismo, do comportamento direitista. Com efeito, os velhos empreiteiros, que fazem todas as obras do Brasil, eles roubam só do governo federal, particularmente da Petrobras. Quanto à prática da corrupção, em outras estatais, estaduais, ou municipais, jamais são éticos corretos, exemplo de cidadãos brasileiros, mas os paulistas cegamente e cinicamente gritam contra a corrupção da Petrobras, quando a verdadeira motivação subservientemente favorece para que a oposição, nas próximas eleições, ganhe o governo federal. Desta forma, evite que Fidel Castro, que não sabe como deixar de ser comunista, faça no Brasil uma revolução socialista. Sou contra a corrupção, em todas as estatais, não apenas na Petrobras, motivo pelo qual prefiro ler Brásse Pereira, fundador do PSDB, a reconstrução política do Brasil. Ou Thomas Pinker, o capital do século XXI, nos intervalos de leitura, ver o Palmeiras jogar em um dos mais belos estádios de futebol do mundo, esperando o momento de uma passeata que objetiviza combater a corrupção em todas as instâncias do poder. Desenvolver com dignidade a minha cidadania, enquanto tal que salve o Palmeiras. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.